E atenção, né, como com o consumo aí de energia elétrica, a gente vem falando bastante sobre isso pra você consumidor, principalmente nesse período de inverno. Olha minha gente, a bandeira tarifária vai se manter vermelha em agosto, viu? Prudente, ao vivo, falar com o repórter Rubens Nakato pra explicar pra gente o porquê dessa decisão então da Anel, né Nakato, de deixar essa bandeira vermelha pra gente patamar 2 novamente esse mês. Olha só, Jéssica, falta de chuva, viu? Exatamente isso, né, esse período de estiagem aí mais longo agora do inverno, consequentemente há uma baixa no nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e por conta disso a produção de energia acaba caindo. É por isso que o governo decidiu manter a bandeira vermelha patamar 2 agora para o mês de agosto. Bandeira vermelha patamar 2 a gente sabe que é o patamar mais alto, mais caro da bandeira tarifária, né, de pouco mais de R$ 9,40 para cada 100 kWh consumidos. Então, pra quem tá preocupado aí com o bolso, né, também com o consumo, tem que ficar atento e seguir algumas dicas, né, algumas recomendações ali, principalmente da Agência Nacional de Energia Elétrica, como reduzir ali o tempo do banho, também o uso de equipamentos de eletrodomésticos ali que podem ser desligados, né, pra não consumir tanta energia assim e dar uma folguinha pro bolso, porque já tá tudo tão apertado, né, então sendo mantida essa bandeira tarifária patamar 2 para reduzir o consumo. Em consequência, né, só a explicação da agência ainda, é que por conta dessa baixa no nível dos reservatórios, é preciso usar outras fontes energéticas, né, como o uso de combustíveis fósseis, como o gás e também o diesel, são mais poluentes e mais caros, né, e é por isso então que o governo implanta essa medida da bandeira tarifária. Jéssica. É, meu amigo, esse ano de 2021 nosso bolso já tá exprimido, né, na cata de tanta economia que a gente tá fazendo, e assim a gente vai ter que continuar, minha gente, a gente já passou várias reportagens aqui, né, Nakato, explicando como você de casa faz pra economizar energia, então aquela questão, não demorar no banho, evitar deixar tudo ligado na tomada o tempo todo, enfim, você já sabe, agora é só colocar em prática e esperar pra que essa bandeira dê uma aliviada logo o quanto antes. Nakato, obrigada pelas informações.